Vou levar hoje para conhecer um apartamento diferenciado Um apartamento com 4 dormitórios, 12º andar Totalmente imobiliado, decorado Dá uma olhada aqui na sala, né? Aqui temos a cozinha Ele tem um pé direito alto Olha o tamanho do pé direito Gente, antes de nós continuar Inscreve no canal, deixe seu like, dá aquela força para nós, tá? Primeiro, deixa eu te mostrar essa cozinha aqui Dá uma olhada nessa cozinha Cozinha toda com uma ilha de celestone branco Olha só, vamos conhecer aqui a cozinha Prontinho, fogão com top Armários, todo de melanina Aqui tem até uma lavadora de louça Olha que top, gente Sem falar no detalhe Olha aqui, o cara tá aqui lavando louça E tá vendo o mar Olha o mar Olha o mar Vou abrir aqui para vocês Olha que top Gente, apartamento lindo Lindíssimo Edifício de altíssimo padrão Nossa querida praia de Capão da Canoa Olha até o frigo bar ali Olha aqui esse stand de geladeira Um armazinho em cima Com uma decoraçãozinha Forno Micro Olha só que top Gente, dá uma olhada aqui na área de serviço Antes de nós sair daqui Ó, área de serviço com a máquina Novinha Apartamento nunca foi usado Ele tá à venda Condição de pagamento 60 meses para pagar Estudo imóvel Comparte o pagamento Olha o armário Vamos conhecer o living agora, gente Dá uma olhada aqui Aqui eu tenho uma vista do living Olha só que tamanho E o melhor desse apartamento Ele tem uma linda vista para o mar Quero te mostrar Aqui, antes de entrar no living Nós temos acesso aqui à churrasqueira Com uma piazinha aqui, ó Toda revestida na churrasqueira aqui Ali para a guarda-lenha Mais os armários aqui também Dá uma olhada nesse living Nessa sala de jantar integrada com a Star Top, né? Gente, o que é esse lustre? Olha só Olha os detalhes aqui Acessando então aqui o nosso living O nosso Star Sala de Star Grande pra caramba Gente, o apartamento Ele tem 245 metros quadrados, tá? Pé direito alto Bem alto Deve ter uns 4 metros aqui Olha que show O que você acha, hein? Sentado aqui nessa cadeirinha Assistindo A Netflix Nessa quarentena, hein? Gente, além disso Olha a vista que nós temos aqui Vou abrir aqui pra vocês Olha só Olha essa vista da cidade de Capão da Canoa Olha a vista pro mar Que nós temos aqui Da sala do imóvel Ah, mas essa vista não é totalmente liberada Assim, eu tenho que estar Querido Olha aqui Pra tudo que lado que tu olha Tu só vê o mar e o céu Alguns prédios, né? Menores, né? Mas olha essa vista aqui Olha só o que que é isso aqui Na frente De uma das mais procuradas Praças de Capão da Canoa A Praça Flávio Boianovski Olha só Quatro dormitórios Vamos conhecer os dormitórios, então? Vamos lá conhecendo, então, gente Como é que tá aí a tua quarentena? Vamos ver coisa bonita Olha só Aqui, então, é a entrada do apartamento Aqui já tem tipo um hall, né? Entrada todo espelhado Olha que bonito Aqui à direita nós temos aqui O nosso lavabo Dá uma olhada aí Aqui a gente tem, então O banheiro social Prontinho Já com cuba Olha o detalhe dos armários Prontinho Com os LEDs ali, né? Box pronto Aqui, gente À esquerda, então A gente tem o primeiro dormitório Dá uma olhada Aqui nesse quarto também enxerga o mar Todos os dormitórios com vista pro mar Aqui temos o nosso armário Detalhe, tá, gente? Vamos ver se você descobre Qual é o detalhe aqui O detalhe, meu querido É que dentro do guarda-roupa Nós temos uma espera Pra ser colocada uma televisão Ela tá aqui atrás Aqui Ó Vê se você consegue ver, ó Ali atrás Já tem a TV, aliás E agora, meu querido Nós vamos fazer um teste aqui Nós estamos vendo o espelho, né? Você tá me vendo aí Tudo bom? Vamos ligar essa TV Vamos ver Ó Ligando a televisão Por dentro do espelho Olha que bacana essa ideia Olha só Vamos fazer um teste aqui Pra nós ver a TV melhor Desliguei e deixei só o LED aqui No quarto Agora vamos ver como é que fica a TV Legal, né? Show de bola, né? Esse é só o primeiro quarto Vamos ver agora o segundo dormitório Saindo então aqui Acessando aqui Nós temos um dormitório de casal Vamos olhar Vou só mostrar aqui na entrada pra vocês Olha que top essa decoração Olha, gente A cama de casal prontinha Guarda-feira Guarda-roupa Grande pra caramba Esse A TV não é dentro, né? Esse aqui A nossa TV Tá aqui do lado Deixa eu mostrar Ele também tem vista pro mar Esse dormitório O mar tá ali A criança já traz a janela A TV tá aqui Prontinho Segundo dormitório Vamos conhecer então O terceiro dormitório Vamos acessar aqui então É uma suíte, tá? Olha o detalhe Do guarda-roupa A lateral do guarda-roupa Aqui então Acessando O dormitório de casal Gente, apartamento Tá vendo? É que nem eu falei Se quiser marcar uma visita É só agendar Tudo a receber imóveis Tudo aí Uma condição de pagamento Mais facilitada Olha o tamanho desse quarto Deixa eu te mostrar agora O banheiro Dessa suíte, tá? Então aqui Armarozinho Todo de vidro Todo ele Grande É um banheiro grande Já com A cuba É sobre cuba Prontinho Ó Aqui já Tem o nicho Todo de travertino Dentro do box Agora eu vou te mostrar A próxima suíte São quatro dormitórios Aqui então Entrando na Quarta suíte Bonita pra caramba Aqui também tem O nosso guarda-roupa espelhado Aqui gente Então A TV Fica na parede Também né Eles tem um doce Bem bacana Olha só Já tá Tudo prontinho E aqui A gente tem O banheiro Aqui da suíte Desse dormitório Dá uma olhada aí Espelhado também Gente O apartamento Tá A venda Tá Gostou do apartamento Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações E aguardo vocês No próximo vídeo Tá Um abraço A todos Tchau 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 Tchau